A transformação digital e as tecnologias digitais assumem particular importância e oportunidade para a economia de qualquer país. O processo de transformação digital tem de ser gerido pelo Governo de forma transversal à sociedade e de forma a garantir uma correta implementação sem discriminar regiões, empresas ou cidadãos. A designação Transição Digital tem que constituir uma aposta inequívoca e integrada que traga o desenvolvimento ao país e permita-o retornar o caminho da convergência com os nossos parceiros europeus e construir um país mais equilibrado. Senhores Deputados, não bastam palavras bonitas. Certamente, saúdo a escolha do tema e junto-me aos juradores intervenientes nesta reflexão. Mas permitam uma observação. A maior parte dos senhores Deputados falaram de forma fugaz sobre a temática em debate. Poucos falaram na forma como a transformação digital pode reduzir as assimetrias do território. Não será esta uma oportunidade de excelência para passar da teoria à prática? Como transmontana, tenho que questionar os vários partidos sobre o que pensam desta desigualdade e da injustiça contra as populações do interior do país. Em muitas localidades do meu distrito, pouco interessam as quase 40 páginas do Programa de Governo, dedicadas à sociedade digital. Interessam, sim, melhores comunicações móveis e digitais para todos os cidadãos onde quer que eles vivam. A transformação digital, por si só, não é boa nem é má. É uma oportunidade que tem de ser aproveitada para servir o país e as suas populações. E para reduzir as desigualdades, que continuam a ser muitas, sublinho, continuam a ser muitas. Ela tem de contribuir para estimular a criatividade, para criar empregos, para ajudar a empresa, para tornar Portugal não só mais moderno, mas acima de tudo mais coeso, mais solidário e mais competitivo, disse.